É da sala de casa que Sonalha atende suas clientes. Através das redes sociais, ela oferece camisetas estilizadas para toda a família. A compra é facilitada graças a conversas utilizando o smartphone e a entrega acontece no local indicado pelo cliente. Tanta facilidade fez com que em menos de um ano, a empresa virtual contabilizasse mais de mil seguidores na internet. Eu procuro atender a necessidade do cliente, como a cliente que eu tenho de Roraima, que ela queria que eu colocasse o sobrenome dela no produto, no detalhe de um produto, que era o kit da maquiagem, para o pôr o sobrenome dela, para ela fazer a marca dela lá em Roraima. E nós fizemos assim, foi sucesso total. Então eu tento fazer detalhes que o cliente quer, tanto em frase como em imagens. Quem também não perdeu a oportunidade foi o Leonardo. Há oito anos, ele montou uma empresa que entrega em casa produtos como frango e carne prontos para o consumo. De olho na concorrência, o empresário lançou também a opção de venda em pequenas porções. Um sucesso. Através da necessidade de cada um que não tem o tempo de produzir em casa, de fazer em casa, ele não precisa descongelar, de fazer um quilo, e descongelar todo, ter o risco de perder, desenvolvemos esse diferencial que é tanto para o cliente final, de uma dieta só, como o pessoal empresário que quer ter o custo dele fixo, saber o quanto está gastando, comprou 100 poções, fez 100 pizzas. Aí foi esse o nosso diferencial que a gente agregou. E graças a Deus está crescendo muito. Tanto Sonali quanto Leonardo fazem parte de um grupo de empreendedores que estão sempre atentos às demandas do mercado. Muitos deles chegam ao serviço de apoio às micro e pequenas empresas do SEBRAE em busca de informações. Segundo esta gestora do SEBRAE, unir qualificação e criatividade sem deixar de ouvir os clientes pode ser a receita do sucesso. A inovação, seja na logomarca, seja numa faixada, seja num cartão de visita, na embalagem do seu produto e até mesmo na abordagem com o cliente. Então a gente tem visto empreendedores que têm inovado na abordagem com o cliente, seja na forma de comercializar o seu produto, ou indo até a casa dele, como a gente fala, de prestadores de serviços que a gente tem visto aí. As manicures estão saindo de dentro dos seus salões, estão indo às residências atender. Então isso é uma forma de estar facilitando a vida do cliente. Então são essas pequenas inovações do dia a dia desses pequenos negócios que o mercado está aberto e que o cliente está exigindo um pouco mais desses pequenos negócios. Então o empreendedor tem que se preocupar também com isso, da forma de relacionamento com o cliente, fortalecer esse relacionamento, trabalhar muito a questão do atendimento de fato.